Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do Quebrando Gelo. Estamos ainda no modo Beta da DLC, ou seja, todo o conteúdo que os desenvolvedores pretendem aí mostrar ainda não está aqui nesses vídeos, estará quando a DLC for lançada. Isso aqui não era para estar aberto não. Bom, terminou a pesquisa, então agora nós temos aqui os receptáculos de transporte que na minha opinião deveriam estar junto com o carregador de transporte, mas fazer o que, né? Vou colocar aqui para eles construir isso aqui rapidamente, essa bomba aqui. A gente já vai isolar esse negócio, é só ele construir os receptáculos e aí vai estar pronto de maneira automática. Olha lá, já está até indo para lá já. Vou fechar aqui e fechar aqui. Está tudo limpinho lá dentro. Esse troço aqui, para quem não sabe, solta gás natural, né? E ele consome água poluída, terra, fosforito e eletricidade. E gera para a gente o tal do fertilizante e solta aqui na atmosfera aqui 10 gramas de gás natural. Para quem é mais antigo aí, se lembra que esse cara aqui era uma das estruturas mais roubadas do jogo, porque ele soltava 30 gramas de gás natural por segundo. E aí era muito roubado porque ele era power positive, né? Que chama, né? Quando ele produz mais energia do que ele gasta, né? Então você construía vários desses sintetizadores de fertilizante, fornecia o material que eles precisavam e tinha gás natural infinito. Isso foi retirado do jogo faz muitos anos já. Muita gente parou de jogar depois disso. Essa bomba aqui era para ela estar com um sensor, né? Desmonta e desmonta. Droga. Vou colocar um sensorzinho de ar. Apesar que aqui não precisa de sensor de ar, né? Não precisa. Não precisa. Vamos só liberar o que tem lá dentro aqui para fora. A saída de alta pressão. Então, temos aí 14 toneladas de plástico já fabricado. Deixa eu adorar aí o plástico. Deixa eu fazer. Porque na hora que a gente começar a passar a tubulação. Então, temos dois projetos aqui para serem organizados para a gente, né? Dar finalidade aqui para a coisa. Eu preciso de uma cozinha decente, né? E, por que não, de um refeitório melhor, né? Salas de recriação. E eu preciso de um local aonde eu vou ter essas três criações de maneira já feita. Talvez eu transforme até numa blueprint. Talvez. Essa é a minha ideia para essa série aqui. Finalizar um projeto que envolvam as três criaturas novas e as alimentações delas. Hum... Deixa eu pensar. E eu tenho que fazer ainda as comidas novas, né? Para isso eu vou fazer uma cozinha melhor. Deixar aqui? Aí, ó. Está removendo já o oxigênio. Ai, caramba. Eu tenho que ativar o... Espera aí, pô. Marcelo. Desmonta. Desmonta. Tem que ativar os caras, pô. Desmonta. Desmonta. Eu não coloquei... cabo de automação neles. Poderia até colocar agora. Fazer assim, ó. Que aí eu não preciso... Coloca aqui. Coloca aqui. E aí eu ponho um... O que que eu ponho? Posso pôr qualquer sensor, mas vou pôr uma alavanca de sinal. Né? Como é que eu vou ligar depois? Parabéns, Marcelo. Aí eu deixo eles desligados e aí eu ativo eles manualmente. Aí, aqui eu desligo essa alavanca agora. Ela vai ficar com sinal vermelho. Ops. Aí. Vermelho o tempo inteiro. Agora eu posso ativar eles manualmente de volta. Dessa forma. E aí com eles ativados agora, quando eu virar essa alavanca aqui, volta ao normal. E a bomba torando, né? Vamos, gente. Ativa aqui pra nós. O que que veio na impressora? É... Tá bom. Como se faltasse semente de alvé-alvéra, né? Aí. Boa. Agora é só fechar. Agora sim. Agora tá legal. Então, vamos lá. Vamos começar as medições aqui. Deixa ficar no vácuo lá primeiro lá. Aí eu removo isso aqui. E a gente vai já usar esse gás natural provavelmente na cozinha. Vou colocar aqui uns... Uns reservatórios de gás. Aproveitar que eles foram... Né? Tomaram o devido buff aí necessário. Cabe três aqui, será? Cabe três e fica meio torto. Tudo bem. Vou colocar aqui em cima aqui pra ir armazenando o gás natural. Apesar que aqui é armazen infinito, tá? Nem precisa. Nem precisa. Isso aqui é... É infinito, tá? O gás natural vai ser estocado aqui de maneira infinita. Ai, Marcelo. Super pressurizar é glitch. É muito glitch, né? A estrutura aqui solta independente da atmosfera. Temos outras estruturas que também ignoram pressão, né? Pra soltar o gás. É cada uma que a gente escuta. Vou até cancelar isso aqui. Não vou usar. Porque se precisar eu puxo direto dessa bomba aqui. O ideal era ter colocado duas bombas, né? Pra puxar o máximo possível. Mas, mano, mais do que 500 gramas por segundo não será necessário. E aí, o que nós podemos fazer aqui? Vamos começar a pensar nessa cozinha pra depois fazer o restante. Eu acho que não cabe aqui, tá? A cozinha. Eu vou fazer aqui. Um, dois, três... Vou passar aqui, ó. A escada aqui. É só pra medir, mas eu acho que não vai caber aqui. Acho que é muito pequeno. Acho que é muito pequeno o espaço aqui pra trabalhar com a cozinha. Eu fiz de propósito os blocos aqui de granito normal mesmo. Porque esse troço aqui gera muito calor. Ele gera quantas unidades de calor? Ó, ele gera 3 mil unidades de calor, ó. Então aqui o total que tá sendo gerado aqui, ó. 3, 6, 9, 12 mil unidades de calor. Tá? É bastante coisa. Então, se eu coloco aqui blocos adiabáticos. Isso é o que eu falo pra vocês, tá? Muita gente acaba cometendo esse erro diversas vezes no jogo de ficar isolando muitas coisas, mano. Eu vejo bases por aí que os caras usam bloco adiabático pra tudo. E, mano, não é assim, gente. Não é assim. O bloco adiabático é específico pra quando você quer isolar algo específico. Não é pra ficar usando o negócio. Os caras usam como se não houvesse amanhã, mano. Usa pra base inteira. Não é, por exemplo, aqui, ó. Eu isolei aqui a água aqui com blocos adiabáticos. Porque eu não quero que troque temperatura entre a minha água aqui e aquele início gelado que tava. Atualmente eu já posso até trocar. Tá? Eu posso trocar esses blocos aqui adiabáticos por outro bloco. Mas não precisa. Tá bom. A água tá mantendo uma temperatura legal. Ó, tá bacana. Tá legal de trabalhar assim. Então não tem porquê. A bomba agora tá gerando calor? Ah, não. A bomba já gerava. O que não gera é a bomba de gás, né? Tô viajando. Aqui, ó. A bomba de gás. Olha lá. Tá vendo? Ela não gera calor, ó. Inclusive, se colocar no painel de temperatura, ela não deve ter sinal nenhum. Olha lá. É isso mesmo. Tá vendo? Ela não... Não tem calor próprio. Tá. Vamos lá, Marcelo. Para de enrolar e comece esse troço logo. Ai, meu Deus. Eu gosto de trabalhar com duas estruturas de cozinha. Não tem problema trabalhar com mais autopoletores do que o necessário. Se a gente colocar esse cara mais ou menos aqui. É aqui o meio? Seria um para o lado aqui, né? É aqui? Acho que eu fiz de novo. É a mesma coisa, né? Peraí. Deixa eu me dizer. O meio é aqui, Marcelo. Pronto. Fica mais fácil assim, né? Para você que tem probleminha aí. Isso aqui seria o meio, ó. Se a gente fizer assim, eu consigo... É que o problema do autocoletor é o seguinte, galera. Que o autocoletor... Ele tem limite. Se eu colocar esse autocoletor... Aqui ele consegue pegar os dois lados. Tá? É bom construir assim? Porque aí fica mais fácil de... Acho que tem que ser um para cima, né? Porque a minha ideia é pegar as coisas aqui, ó. Aqui dentro. Tira isso aqui fora. Tira isso aqui fora. É isso aqui a ideia, ó. Então as coisas estariam aqui dentro, ó. Aí aqui sim seria bloco adiabático e o melhor isolante possível que eu tiver no momento. Eu poderia até fazer cerâmica, né? Vou colocar aqui um forninho. Eu até tenho forno, mas ele já está fazendo outro serviço. Vou colocar logo uns três. Esse aqui é tarefa específica e infinita. Porque você só usa argila para uma coisa. Para fazer cerâmica. Tem quanto de argila já aqui? Vou pausar aqui. Seis toneladas já de argila. A argila tem um ponto de fusão de 962 graus. E quando ela funde, né? Ela vira magma. E aí você tem um ganho. Um ganho não. Ela já vira magma automaticamente virando rocha ígnea. Ela faz essa transformação rapidamente. E você tem um pequeno ganho, né? Mas nem vale a pena se preocupar com isso. Não é igual, por exemplo... Tentando clicar na argila aqui de novo. Está difícil. Vem aqui, ó. Mais fácil, né? Argila. Ah, não. Ela vira direto cerâmica. É a cerâmica que vira magma, né? É aqui, ó. Mas só que tem que ser a 1800 graus. Você consegue transicionar ela para a cerâmica diretamente. Só que... Aqui, ó. Está aqui, ó. Argila para a cerâmica. A 926 graus. Só que aí não... Não vou falar para vocês que não vale a pena, tá? Você tem um... Só que o difícil é tirar essa temperatura da cerâmica depois. Porque ela tem uma condutividade muito baixa. Aqui, ó. Cerâmica. Ilimitado. Só que ela pede carvão. Ela não faz com madeira? Eu tenho 6 toneladas de carvão. Tudo bem. Vou trazer para cá o carvão. Vai ficar mais fácil trabalhar. Dá até para pôr um autocoletor aqui que fica automático. Deixa aí trabalhando. Tem até energia aqui já disponível. Tá. Eu estou delineando aqui, tá, galera? Não quer dizer que vai acontecer de fato, não. O que eu estou fazendo aqui. Então, isso aqui tem que ser isolado. Depois eu troco para a cerâmica, tá? Eu só preciso medir isso aqui. Na verdade, vamos usar um bloco mais fácil de construir. A ideia é essa aqui, ó. Toda a comida vai ficar aqui. Para a comida ficar aqui, eu preciso... Perdão. Eu preciso de duas saídas de transporte. Esse é o padrãozão. Aí, com isso, esse autocoletor aqui, ele consegue pegar qualquer coisa que tiver aqui dentro e jogar para cá. Tudo aqui para virar a cozinha. Pode dividir. E se eu colocasse... É que eu não quero trabalhar com uma airfryer só. Mas ela funciona bonitinha aqui em cima, ó. O fogão H. Ela tem dois de tamanho, ó. O fogão H. Eu acho que ela pega perfeito aqui, viu? É que ela vai ser bem requisitada. A gente coloca a airfryer aqui. Isso aqui são os ingredientes, tá? O que fica aqui é ingrediente. Carne, açúcar. Né? Sacarose, no caso, né? Dentre outros produtos, né? Ovo cru, essas coisas. Fica tudo aqui. Que são elementos para fazer. Então, ingredientes. Para cá vem ingredientes. Eu quero outro airfryer. Ó, aqui dá perfeito, ó. Fogãozinho aqui. E aqui. E mais uma airfryer aqui, ó. E mais uma airfryer aqui. Caramba, ela gasta R$480. Aí, tem que passar tudo aqui dentro aqui, né? Então, eu preciso... Que isso aqui aconteça. Já deve ter deixado no vácuo lá, né? Escolhi um modelo. Água. Aqui, ó. Já tá no vácuo. Então, eu posso remover isso aqui. Certo? Pra não soltar o gás natural pra cá. Será que eu já tenho cerâmico suficiente? Já que tenho. Aqui. 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 E aqui. Eu tenho que jogar um pouquinho de... De óculos de carbono aqui, né? Mas... Ficou de menos. Ainda tem que mudar aqui, tá? Eu só tô deixando dessa forma que eu tô medindo. De qualquer maneira, eu tenho que quebrar isso aqui e fazer de novo. Tem algumas coisas específicas que tem que passar ali. Essa sala inteira, se eu fechar ela desse jeito, ela tá dando quanto? Ela tá dando 140 blocos. Não dá. Né? A cozinha, o máximo é... 96. Ok. Vamos trabalhar com esse produto aí. Com esse valor. Se eu colocar esse bloco... Os duplicantes conseguem chegar aqui. Por que que eu tô deixando esse espaço aqui em cima? Porque eu preciso de um... Um resfriador aquático. Ele não vai aquecer quase nada, tá? Esse resfriador aquático. Ele usa pouquíssimo. É pouca coisa que ele precisa resfriar. Ah, legal. Agora não tem o mercúrio, né? Não precisa mais... É, tem mercúrio e... E etanol logo de início, né? Um problema de fazer essa geladeira infinita é... É o... O líquido que você utiliza pra resfriar, né? E agora já não é mais problema. Porque tem dois materiais aí que tem um ponto de congelamento bem... Bem baixo. O etanol ainda é melhor porque... É muito mais frio ele, né? Ó. Agora é só ligar aqui. Limba. A bomba vai... Desligar aqui, né? Só vai ficar gás natural aqui dentro. Olha lá. E aí vai subir... Infinitamente aqui, ó. Aí, ó. Aí ele... Abastece os sintetizadores de fertilizante. E quando o fertilizante cai no chão... Ele já joga aqui no transportador. E o fertilizante fica disponível pra mim aqui, ó. Olha lá. Já tem 40 quilos de fertilizante. E aí depois a gente distribui. Né? Normalmente é pouco, tá? Quatro desses aqui. Mas pra iniciar, tá bom. Deixa ele armazenando aí. Depois a gente vê o que faz. Pode até fazer uma automaçãozinha ali pra desligar eles automaticamente. Mas eu nem quis colocar. Tô quis deixar torando mesmo, fazendo. Hum... Vamos lá. Então... Aí agora, lembra que eu falei pra vocês do... Do... Peraí, deixa eu passar aqui, ó. Aqui. E aqui. Vamos começar a construir já isso aqui. Eu falei pra vocês do resfriamento. Hum... Vamos ver. Aí a gente precisa disponibilizar essa comida no local onde os duplicantes têm um fácil acesso. Eu não sei se vai ficar assim, não, hein. É... Pra finalizar aqui, falta o moedor de tempero. Se eu fechar aqui, ele não consegue pegar, né? Mas se eu fechar aqui, ele consegue. Aqui ele também consegue. Só que o tamanho da sala tem que ser 96. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver, peraí. Fechando aqui... É que não precisa ser essa altura aqui, ó. Ainda falta o... Não, peraí. Não pode ser aqui, não. Não pode ser aqui. Eu falei pra vocês da iluminação, né? Esse cara aqui é roubado por causa disso, tá vendo? Agora eu simplesmente consigo pegar um cara desse aqui, ó. Mover ele pra cá, por exemplo, ó. Pronto. Tá iluminada as estações de trabalho. Não precisa nem me preocupar com lâmpada aqui. Só largar no chão aí. Ainda aumenta a decoração ainda. E deixa as estações de trabalho iluminadas. Ai, meu Deus. Acho que é pequeno o espaço aqui, mano. Eu consigo pôr o compactador microbiano aqui, sem problema. Tá? Tem entrada pra cozinha de todo quanto é lado, então... E os autocoletores que abastecem, então... É bem de boa. Um aqui, um aqui. Com isso aqui... Nessa altura aqui, nós já temos... 98 já deu aqui. Já passou do tamanho máximo da cozinha, já. Claro que eu posso fazer alguns ajustes e tal, mas... Falta o moedor de tempero. E uma geladeira. A impressão é que eu tô esquecendo alguma coisa. Isso aqui a gente só fecha assim, ó. É só pra fechar a sala. É, eu não sei se com a adição da deep fryer, agora na cozinha, se vai ter espaço, viu? Eu acho que não vai ter espaço, galera, pra fazer dois de cada. Mesmo que eu fechar aqui no mínimo possível... O mínimo possível que eu tô dizendo seria isso aqui, ó. Seria isso aqui, ó. O mínimo possível. Esse cara aqui, ele ainda consegue acessar tudo. Só que na hora que quiser este bloco aqui... É isso mesmo. Ele acessa ainda a deep fryer. O moedor de tempero, mano, eu não uso, tá? Eu só uso ele pra dar o bônus mesmo. Mesmo que a gente remova essas escadas aqui... Não vai dar. O moedor de tempero tem dois de tamanho. Lembrando que a geladeira não precisa estar funcional, tá? É só pra fechar a bônus. Não dá pra entender, né? Esses tamanhos de sala, realmente... Eu não consegui entender, tá? Por que que tem essas limitações no jogo até hoje ainda. Não faz sentido. Vamos abrir. Ah, deixa o jogador fazer a porcaria da sala do tamanho que ele quiser, pô. De qualquer maneira, ele vai fazer várias salas. Não faz sentido ter limitação. Se ele precisar, ele faz dois, três, quatro refeitórios... Restaurante, no caso, né? Então deixa o cara fazer o restaurante do tamanho que ele quiser. Ó, o tamanho que deu aqui. Eu sei ter vinte. Então tem que diminuir muito isso aqui ainda. A melhor maneira de diminuir o tamanho de sala e manter as coisas funcionando... É utilizando portas, né? Essas portas pneumáticas aqui, elas são ótimas pra isso. Coloca ela tipo assim, ó. Você ganha espaço e continua tudo funcionando como deveria. Tipo assim, ó. E aí é só abrir elas e já era. Continua tudo funcional. Sem estética, porém funcional. Deixa eu só fazer um teste aqui, ó. É, eu não posso isolar essa parte aqui. Se eu deixar esse cara em pé aqui, eu ganho essa área aqui, ó. É verdade. Pera aí, vamos mudar aqui, ó. Ele continua pegando na mesma distância. E eu ganho esta área aqui, ó. Vou mudar aqui as coisas. Aqui, ó. Não, não tô pegando ali embaixo, ó. Não pega. Filha da mãe. Filha da mãe. Ok, mas tecnicamente vai ter as mesmas coisas dos dois lados. Não tem problema. Vai ser dividido aqui. O material vai cair meio a meio. Aí, com isso, eu consigo fazer isso aqui, ó. É, não. Não consigo. Não posso ter isso aqui. É, na verdade eu fiz besteira, né? E aí agora... Não gostei. Vamos ver o que tem na impressora aqui. Pra desbaratinar. Pronto. Semente de idila. Quanto é que já tem aqui dentro aqui, ó. Tá vendo? Já tem quase um quilo por bloco já de gás natural aqui. A produção de fertilizante. Torando, ó. 820 quilos. 830. E assim vai. Ah, eu acho que era do outro jeito mesmo, viu? Acho que é do outro jeito mesmo. Eu só achei que o autocoletor ia pegar tudo ali. Vou abrir aqui pra já ir entrando um dióxido de carbono aqui. E já passar o cano que vai resfriar aqui dentro e os trilhos, né? Então esse trilho aqui, não importa do lado que ele vier. O importante é que é um aqui e um aqui. Aí ele vai dividir automático. Né? E o cano que vai resfriar aqui dentro. Talvez eu jogue tudo pra cá mesmo, viu? Os duplicantes conseguem pegar a comida pela diagonal se eles conseguirem pisar aqui nesse bloco, ó. Eles conseguem pegar por aqui. Tenho quase certeza. E aí aqui seria cano radiador. Assim. E cano adiabático. Pelo menos por enquanto assim. Já deve ter ficado dióxido de carbono aqui, quer ver? Olha lá, já ficou um já. Eu preciso só fazer um teste aqui, tá? Pra ter certeza. Deixa eu fazer aqui, ó. Uma escada. Verdade, aqui? Peraí, rapidão. Só pra eu ter certeza aqui. Porque como fica mudando as mecânicas do jogo e algumas mecânicas não aparecem no patch note. Deixa eu pegar aqui uma comida aqui. o Pike Apple's Curie. Vou mover ele pra cá, ó. Obrigado. Ninguém mexe nisso aqui. Não! Cadê, Zé? Não! Vocês param de pegar minha comida aqui. Boa! Bloco adiabático. Só porque... Tá de sacanagem. Na verdade, podia ser qualquer coisa aqui, né? Não precisava ser necessariamente a comida. Vocês não param de pegar. Pegaram tudo. Não precisa ser exatamente a comida, Marcelo. Mas tudo bem. Quem é que terminou a construção? Se eu mandar você pra cá, você cancela? Não. Aí. Sai daí! Seu Zé. Obrigado? Pronto. Vamos só fazer um teste aqui. Só pra mim. Traz pra cá. Tem que ser um bloco sólido. Não tem problema. Tá? Aqui eu só quero deixar os ingredientes mesmo. Porque a coisa eu faço a parte da comida aqui embaixo. Pra dispensar a comida aqui, ó. Tarefas impossível pegar. Tá, mas vamos ver se é impossível porque o bloco não é considerado um bloco sólido. Também tem isso, né? Assim. Vamos ver se apareceu tarefa aqui. Impossível pegar. Não. Não é possível. Não dá. Vamos mudar aqui o esquema. Então aqui permanecem os ingredientes. Cancela isso aqui. Certo. E aqui embaixo que é disponível as comidas. É... Vamos fazer assim, ó. Que é mais seguro. Dois blocos de malha. Tá certo isso? A cozinha nem tá pronta ainda. Eu já tô... No next stage já. Aí aqui seria a mesma coisa. Um pra ingrediente e um pra comida pronta. Vamos tentar terminar essa cozinha. Se eu tirar... Não posso tirar o moedor de tempero daqui. Eu preciso ainda de uma geladeira, tá? Mesmo que ela não esteja funcionando. Quanto dá de espaço aqui? Vamos fazer um teste. Aí o moedor de tempero fica inacessível, né, Marçal? Estou atrás de funcionalidade. Se tiver outro cabra desse aqui... Não adianta nada. Quanto deu aqui de tamanho? Já vi que não deu ruim já. Ué! Deu menos de... Oitenta e seis. Hum... Mas já tá no limite aqui, né? Se eu passar esses aqui aqui pra cima... Posso tirar isso aqui e pôr a porta. Também os duplicantes conseguem ir direto ali pro moedor de tempero. Só que o moedor de tempero tá inacessível pros ingredientes, né? Quem percebeu aí... Não tem como. Três duplicantes morrendo de fome. Dois. Vai comer, filho? Tem comida aí. Tem bastante comida. Tem comida saindo pelo ladrão, pra falar a verdade. Isso aqui eu consigo arrancar tudo. Falta geladeira, né? É isso mesmo. Tá dando quanto aqui agora? Cento e treze. Cento e quatorze. Cento e treze ainda. Quando fechar, vai pra quanto? Vai pra noventa, né? Quatro blocos. Vai pra noventa. Noventa e quatro. É. Ficou quase perfeito aí, ó. É, dá pra fazer. Não fica tão legal, mas dá pra fazer. Certo mesmo era dividir em duas cozinhas, né? Duas cozinhas naquele esquema com dois autocoletores, um acima do outro. Desloca um pra baixo a churrasqueira. E aí fica dividida a cozinha meio a meio. Fica duas cozinhas ao invés de uma só de tamanho máximo, que é desnecessário, né? Acho que eu vou trocar tudo, hein, gente? Não tem muito espaço também pra isso, né? Esse espaço central aqui da minha base aqui ficou pequeno. Eu vou deixar assim. Vou deixar assim, não vou trocar. Só preciso agora ajustar aqui algumas coisas. Como o resfriador aquático não vai gastar quase nada, pesquisa parada. É, tá bom. Vamos deixar assim. Não quero me prolongar muito, ó. Dá isso aqui. Falta só a geladeira. Como eu falei, eu posso pôr ela em qualquer lugar. Só preciso que ela esteja construída. Vou pôr aqui, ó. Vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e seis. Acho que dá, né? Só pra... Só pela zoeira. Aqui, ó. Coloco dois aqui. Dois aqui. E tiro esses dois. Só que esses aqui eu não vou conseguir construir, né? A não ser que eu coloque uma escada temporária aqui, ó. Tá, vamos começar a passar os fios. Nossa, transformei todo o ferro em... Pode começar a usar chumbo. Eu vou ter que fazer outra linha, né? De outra linha. Uma linha só com o resfriador aquático. É como eu falei, ele também não vai ser tão usado assim, não. Envolver aqui, ó. Mesma coisa, ó. Mas, sabe, como é que eu faço pra aumentar as linhas? Só tem essas linhas aí que colocou. Não tem problema. Você vem aqui, ó. Pronto. Dobrou a quantidade de linhas disponíveis. Ah, mas faltou energia. Não tem problema. Copia isso aqui e cola aqui em cima. E assim vai. Vai aumentando. Vai expandindo. Ah, mas fica feio. Aí já é um problema seu. Aí já não é mais comigo, já. Tá vendo? Agora eu pego esse cabra aqui, ó. Colo ele aqui. Pego o cabo de alta tensão. Espeto ele nessa parte superior inteira. E pronto. As linhas estão disponíveis pra ser usada. Agora eu pego... Uma linha lá pro... Resfriador aquático. Pode ser essa aqui mais central, ó. Desce ela por aqui, ó. Vai direto pro resfriador aquático. Vai tá aqui. Tô falando de aço, né? Cês viram, né? E... Essa outra linha aqui. De chumbo. Ela vem por aqui. E desce por aqui. Beleza. Quem queria a ponte? Calma a ponte. Aqui. E liga aqui. Aqui. E... Aqui. E pronto. Temos... As linhas e ainda sobrou mais duas ali do outro lado. Aqui nós vamos meter um resfriador aquático. Unitão. Nem precisar ser de aço. Ele tá ligado já. Ah, tá ligado. Certinho. E aí a parte do resfriamento dele. Vamos lá. Vamos colocar aqui o que é necessário aqui pra esse troço funcionar. Então esse vai entrar por esse lado. Esse aqui pode entrar por esse. E aqui seriam as comidas prontas já pra consumo. É... Canos adiabáticos. Radiadores, né? Então vai passar resfriando aqui. Depois vai resfriar aqui. E depois vai retornar. Eu poderia passar esse cano assim. E depois sair por aqui. Não teria problema ele trocar a temperatura diretamente com o bloco adiabático. É. Desconecta aqui. E desconecta aqui. Ele vai resfriar aqui. Vai resfriar aqui. Vai resfriar aqui. E depois vai subir. Bom, isso aqui não existe. Vai resfriar toda essa área. Aqui não precisa ser cerâmica, tá? Esse aqui não precisa ser cerâmica, não. Pode ser. Deu quase certinho, né? Ou deu certo? Deu certinho. Aqui. Ele entra aqui. Aí tem a ponte. Ele faz a curva aqui. Tem a ponte. Aí a ponte vai sair por aqui. E vai descer aqui. É isso. Qual que é o problema dessa distância toda? Nenhum. Porque o que vai controlar a temperatura vai estar aqui. Dessa forma. Fensor térmico. E pronto. É isso. Finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio a gente continua. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.